Alô amigos do canal Zé do Café, mais um vídeo de gravação aqui, aqui na fazenda do seu Zé né, a gente tá aqui, o seu Zé da Limpada Como o André já tá fazendo umas gravações, eu tô vindo um pouco aqui na fazenda do seu Zé né, porque o André tá com uns vídeos frequentes aí e tal Mas hoje a gente vai fazer um agradecimento aí pro pessoal aí que nos assiste né, pra vocês dar uma olhadinha no seu Zé também E semana passada eu vim aqui, mas não vim pra gravação né, porque eu não venho aqui só pra gravação né Vim aqui pra conversar um pouquinho com o seu Zé né, mostrar um pouquinho da fazenda, ver como é que estão as coisas E é isso aí, também vou ir pra mais um vídeo de gravação, já peguei o seu Zé desprevenido, já tá gravando Não é pra você ficar bravo não que já tá gravando Quais são as novidades? Fala seu Zé, como é que tá? Fala seu Zé, já tô em gravação já, já tô gravando, já tô gravando Tá bom né, tá bom? Como é que estão as coisas aí? Tá bom Tá bom? O senhor já tá cortando a lenha aí? Tá ali embaixo buscando as lenhas lá Tá fazendo o que? Tá buscando lenha Lênha pra Dona Yolanda Eu vou falar com ele, ele disse que vai pegar um pouquinho né, ele disse que vai pegar bastante lá Vai pegar bastante lá? Vai pegar Mas daí ó seu Zé, já tô gravando aqui já Oi Eu peguei até a lenha separada e levei por ali Se ele for levar hoje, vou guardar ela pra ela Tá certo Tá certo Vou dar um... Agradecimento Agradecimento É um método de agradecimento né A gente tá sozinho lá? Quem? Fernando? Tá De menos essa e aquela baixinha ali ó Aquela ali eu vou encostar ali apareada assim Agora aquele trabalho tá ali Nessas duas não vai não Vou encostar aquela ali Vou encostar essa aqui lá Pra fazer tudo num monte só Isso aqui eu levo tudo sozinho pra lá Certo Levo isso aqui, levo essa e levo essa Aí vou botar tudo encostadinha lá Que vai ficando num monte só Não quero uma parte de nada aqui No meio aqui, eu vou deixar limpinho Se perguntar eu alguma coisa eu respondo Mas também não vou falar, pra fazer um conselho Que o seu ramo, seu ramo de serviço não é esse Olha, realmente Eu vou no serviço agora eu vim aqui gravar e descansar Aqui ó Descansar, Sô Zé? Eu trabalho muito, Sô Zé Ali tem Tem cinco toras Semana que vem você vir não tá aqui não Tá encostadinha ali ó Vou fazer, vou encostar todas essas toras Tudo ali só Mas é Todo o ciso que tem aqui E eu vou botar fogo nessa tora aí ó Nessa daqui? Que eu falei pra fazer um dia Passar um dia ou dois dias nessa tora aí Não vou depender do trator Nem de ferro, nem de motor Nem motor de nada E vai sumir Vai ficar, vai virar cinza Vai virar cinza Que você vai meter fogo nele Oi? Só arrumar a gasolina boa? Não, olha queimado Mete fogo, acabou Oi? Meteu fogo, acabou Oxe Olha queimado a velha Vai levar uns quatro dias pra queimar tudo Eu vou queimando Eu vou arrumando, né? Vai queimando aos pouquinhos Agora eu vou te mostrar ali o pedaço Nem eu não acredito É incrível mesmo, hein? Oi? É incrível O senhor tá com noventa e dois anos Hã? O senhor tá com noventa e dois anos Hã? Vamos, vamos, vamos Olha a gaspinha Vamos, vamos lá Vamos dar uma mostrada pro pessoal lá Pra vocês entenderem O que o Sozé tá fazendo O Sozé Olha, o Sozé Olha, não devia nem te falar Mas o Sozé Essa semana passada O Sozé tava de cama O senhor tava de cama Com um porro de dor na perna Né? Aí eu cheguei no outro dia Que o Sozé tava aqui trabalhando Falei, meu Deus do céu Ô, Sozé Mas é Se eles vieram pra cá Eu fiz isso aí Isso que eu tô vendo Que agora Pus ali Que eu vou rolando E vou caçando E vou fazer um monte Quanto mais der subir pra mim É melhor Mais bonito eu acho Que vai ficar uma fogueirona Vai? Vai ficar uma fogueirona Fogueira Nossa mãe, rapaz Não é bom nem falar, né? Ó, fogo vai subir Com a idade que você sabe É E o André O André tá viajando Tá viajando ainda? Tá viajando Será que ele tá fazendo vídeo? Pra nada, né? Putz, pior que tá, Sozé Pior que tá Ele tá com uma série legal no canal aí Tá com uns vídeos bons no canal Tá com uns quatro vídeos já? Até mais já Ele tá gravando aí Ele tá gravando Gravando casa, né? Hã? Casa, fazenda Fazenda? Ele foi na Serra da Montiqueira, André Serra da Montiqueira? É Entendeu que a dívida não voltou mais? Não, André sumiu Agora André ele é cigano Ele é cigano agora Escuta Será que ele vai vir Quarta-feira aqui mesmo? Não sei, Sozé Eu vou perguntar pra ele Eu sei que tem um pedacinho Porque o de gado Quando vem aqui O de gado Mas o Cessa Roça tudinho Depois fica no matão Não dá nada Como é que fica? Como é que fica a situação? É perigoso, sabia? É cobra, aranha Não, e outra Vem com mulher Vem mulher com criança aqui No matão Ela entra no meio do mato Nem ela passeia Nem o moleque passeia Perto do passeio Tudo limpinho Tudo limpinho assim A pessoa anima, né? Anima Entendeu Esse lado aqui Quando estiver limpo Ninguém vai ver Eu aqui de dia, não O cara pode ver Uma hora dessa aqui Pra gravar Mas de dia Não vê eu aqui, não Não vê não? Vou lá pra São José Vou pra todo lado Tá certo Não perde tempo, não Ali você viajou Ali você já viu já, né? Ali já Ali, fomos ali Ali era aquele monte Aquele pauzão Sim, sim Com raiz e tudo Vamos lá pros turnos Que eu fiz nele Joguei uns 30 ou 40 carrinhos Cadê o isqueiro? Cadê o isqueiro? O isqueiro, tá aí? O isqueiro? O isqueiro? Tá Eu vou meter fogo ali Você espera eu trazer os meus carrinhos? Espera Porque eu não tenho nada ali Não, eu não tenho nada Ali? Não, mas vai metendo fogo aqui Jogando as coisas Oi? Não é mete fogo e joga as coisas Não é mete fogo e joga as coisas Só pra esquentar Só isso aí Esse aí é mato seco É bom queimar ele Tá escurecendo aqui na fazenda Oi? Nós ia colocar fogo Mas nós não vai colocar fogo mais não Ele não dá nem pra enxergar Porque tá muito escuro Agora fogo vai dar ali, viu? É lá Mas é um fogo bonito, ó Ali tem fogo Dessa altura Pra mais de uma semana Imagina Então eu vou economizar Eu quando Eu ponho a fogo Vou ajeitando os cacos Pra gente Não vou mutuando Dá fogo Ali dá uns 10 fogos Entendi É que a gente não gosta muito Não falou que nós tá fazendo É Fogueira faixa É, realmente O pessoal briga muito com nós A gente vai Vamos entrar um pouquinho agora Tá escurecendo já A Ana vai mandar um abraço pro pessoal aí Pessoal que tá com a gente Cara, o vídeo do André Teve 104 comentários O vídeo do André Teve muitos comentários Teve muitos comentários Comentários Todos eles Todo mundo, coisa boa Todos eles Não, teve muita gente que comentou Não foi todo mundo Né Não foi todo mundo Vamos lá, Sozé Manda um abraço pro André Pro André Um abraço, Andrézão O André vai aparecer Qualquer hora aí, meu Você vai chegar aqui à noite Oi, Andrézão Um abraço pra Maria José Maria José Maria José Isso Um abraço, Maria José A Lessa Manda um abraço pra Lessa Elca Lessa Elca Lessa Lessa Isso Um abraço, Lessa Isso aí, meu Vamos lá Antônio Antônio Carlos Antônio Carlos Isso Um abraço, Antônio Carlos Sozé, notícia de última hora pro senhor aí Oi? O senhor queria falar do André, né? O André, quarta-feira sem falta O André tá aqui Quarta-feira Quarta-feira, né? Isso aí, o André tá saindo Deu uma saída Falei com ele Falei com ele Acabei de falar com ele André saiu um pouquinho da gente Mas ele Tamanho é que tá aqui E ele Tá viajando Tá descansando um pouco Merece descansar, né? E aí, quarta-feira Ele tá aqui sem falta Tá bom? Tá, tá bom Manda um abraço especial Pra Dona Neca E a Dorotie Um abraço Neca Dorotie Isso aí, Sozé do Café Sozé, vamos agradecer ao pessoal aí Gente, muito obrigado a vocês aí Que estão assistindo a gente Muito obrigado por estar assistindo a gente Estão assistindo a gente Bem-vindo em nome de Jesus É isso aí E outra Tá, você que não é membro ainda Vira membro nosso aí Pra dar uma forcinha pro Sozé aqui, né? Isso aqui é pra ele Não é pra mim não Não é pro Fernando Não é pro André A gente faz aqui porque a gente gosta Do Sozé mesmo Tá bom? Então vira membro nosso aí Dá aquele like Dá uma compartilhada no nosso vídeo aí E entra lá no meu Instagram Pedrinho Locutor aí, tá bom? Dá uma forcinha pra nós lá Galera, muito obrigado a todo mundo aí Que tá assistindo os vídeos aí, tá? O André tá com uma série interessante É como eu disse A gente não tá dando frequência aqui nos vídeos Por causa do André, né? O André tá com a série dele, né? Mas hoje eu vim aqui mostrar o Zé do Café oficial Porque o Zé do Café é o foco do canal, né? E quinta-feira eu vou vir aqui Já vai contar uns calmos aqui Dar uma risada boa Hoje a gente vem mais um pra mostrar a fazenda Mostrar que o Sozé tá bem Né, Sozé? O Sozé faz um servição ali O senhor fez um servição ali O senhor é serviço mesmo, né? Serviço mesmo, meu Não é coisa fraca, não Deixa eu ver aqui Português, ele Não é português, será? Maurílio Maurílio? Isso Um abraço, Maurílio Maurílio, deixa eu ver aqui Ó Manda um abraço aí pro Serra Pra Dona Conceição Um abraço, Edna Conceição Ah, Dona Conceição Eles sempre vêm aqui Eles estão meio sumidos, sabia? Estão correndo nosso Mas tá tudo bem também Vamos lá Deixa eu ver, achar outro vídeo aqui Em especial, Sozé Aqui, ó Um vídeo Nós três que tava reunido aqui Do Reinaldo também Reinaldo, Reinaldo Reinaldo Um abraço, Reinaldo Reinaldo, muito bom também Vamos mandar um abraço, pessoal Pra Aline também Aline Aline Aline? Isso Um abraço, Aline A Rita A Rita A Rita E a Aline A Rita, Aline Manda um abraço pras duas, então E Bela, né? Isso, a Bela Um abraço pra vocês três aí Isso aí O Zé do Café Oficial é o cara, meu É Na quinta-feira Quinta-feira eu vou vir aqui O senhor já esteja pronto Que nós vamos contar a causa na quinta-feira, tá bom? Quinta-feira? É, quinta-feira eu vim contar a causa aqui Você vem à noite aqui Vem contar a causa com o senhor Pode ser? Fazer gravação Fazer gravação Tá bom? Tá Quer mandar um abraço especial pra alguém aí, não? Quer mandar mais algum abraço? Pode ser um abraço pro João, pra Denise, né? É, pode ser, vamos mandar Um abraço, João João do Carindu Um abraço, Denise João do Carindu Tá fazendo parte aqui, viu? Só Zé, manda um abraço aí Pra Zaneide Ah, Zaneide Zaneide Isso Um abraço, Zaneide Vamos lá Sônia Sônia Casanova Sônia Só fala a Sônia que já tá muito bom Um abraço, Tônia Casanova É isso aí, meu Ah, Cida 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 Manda um abraço pra Cida aí Um abraço, Cida Alô, amigos do canal Zé do Café Um abraço, Cô Bão Gente, muito obrigado Até o próximo vídeo Muito obrigado Até o próximo dia É isso aí É isso aí Tchau 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 Tchau